Primeiro, o que eu acho? Eu acho que o dia a dia do brasileiro, todo mundo está vendo como é que é, do preço da gasolina a tudo, certo? Antes de mais nada, o que eu acho? Eu acho que um mandamento muito importante é não dará falsos testemunhos. E quando eu cheguei aqui, cheguei aqui na galhofa mesmo, falei assim, ó, levanta aí que eu quero ver o Colosso, porque você me chamou de anão e tudo mais. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, seu travequeiro, foi ou não foi? Você é o Brasil? Não, beleza, calma aí, depois eu já vou falar do que eu vou depater. Seu travequeiro, me prova, eu não lhe interrompi, não me interrompa, me prova, me prova que você não fez relação com o homossexual e tudo mais, não. Então é o seguinte, cara, você começou já nisso, não dará falso testemunho, já foi mongoloide, travequeiro, e me prova que não fez relação com o homossexual. Está aqui o seu amigo que começou essa difamação, calma aí, um instante. Você está fugindo da pergunta, eu ia introduzir também, eu poderia falar da paraçada que você fez aqui também. Você já vai ter um monte de tempo. É só no Brasil. Cara, ele está me interrompendo, eu poderia... Mas você está fugindo do escopo da pergunta, então eu poderia começar também a falar sobre o que é babaco isso que você fez aqui, a introdução. Mas, Nando, você vai ter pouco tempo para comentar sobre o Brasil. Ok, deixa isso para a próxima pergunta. Não, mas tudo bem, eu só queria deixar aqui o senhor Mauro Fagundes, que começou a difamação que vocês fazem, certo? E o travesti, que já pagou 11 mil reais por ser condenado pela difamação que vocês fazem, eu queria deixar a sentença com você. Oxô, então aqui prova que você não teve relações com o travesti. Então você está me acusando de fazer relações com o travesti. Não, eu estou perguntando, aqui prova então. Nunca tive, cara. E aí vocês criaram isso, certo, cara? Me prova. E vocês criaram isso. Porque você fez isso comigo agora, falando que eu usei dinheiro público, e eu disse que não. O seu dinheiro é público, o seu salário é público, certo? É crime, então eu usar meu dinheiro? Ele disse que é crime? Meu salário? Onde eu disse que é crime? Mas é errado, então? O que você está querendo dizer, então? Então assim... Peraí, peraí, vai dar dois minutos. O que você está querendo dizer? Eu quero dar a sentença para você daquilo que vocês fazem. Vocês vivem de mentir, difamar e dar falso testemunho. Como vocês fizeram comigo agora, na viagem de Dubai, eu usei dinheiro público. Mas peraí, peraí. Então vamos voltar ao negócio. Eu usei. Já foi respondido, porque todo mundo sabe o que a gente está passando, de gasolina, de tal. Então é o seguinte, primeiro eu gostaria de parabenizar você, antes de mais nada, por você estar vacinado. Porque você se vacinou. Você vai vacinar para ir para Dubai. Mas só uma coisa. Não, só uma coisa. Eu preciso se vacinar para ir para a Europa. Então eu quero te vacinar. Ô, Nicolas. Quero te parabenizar, beleza? Só um pouquinho. Obrigado. Você vai querer depois, sobre o que ele falou, você vai querer... Ele vai falar. Você fugiu do escopo da pergunta, é óbvio. Eu falei sobre o Brasil. Ele está falando sobre o que aconteceu aqui atrás. Não, estou falando que você sempre de fama. Falei de Dubai até agora. Vamos lá. Quero te parabenizar por você estar vacinado. Obrigado, obrigado. Por ir para a Europa. Por mais que você faça sempre falso testemunho junto com a sua turminha. E você tem sido bastante crítico, né, cara? As vacinas. E sempre muito favorável também. Eu trouxe colinha. Cloroquina. Não, isso aqui são as provas, certo? São as colinhas. Entrou as colinhas, gente. Então aqui, tudo que você falou a respeito de cloroquina, de invermectina. Sim. Qual câmera eu posso mostrar? Aqui. Aqui. Beleza. Então tudo que você mostrou a respeito de cloroquina. Isso é ser contrário a vacina? De invermectina. Eu queria saber se hoje, se sua mãe tivesse algum problema, se você recomendaria para ela cloroquina, invermectina ou nebulização. Não sou eu, né? É o médico que decide isso. Ele tem a prerrogativa dele de médico de aceitar. Se ele quiser aceitar, ele receita. Não, mas você... Você é médico? Você deixaria? É óbvio que eu deixaria, velho. Se fosse nebulizar com cloroquina, você deixaria? É o médico que decide. É o médico que decide.